Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Noêmia Soares e este é o meu cantinho do tricô. Aqui nós vamos aprender e falar tudo sobre tricô. O que eu já sei, eu vou passar pra vocês. E o que eu vou aprendendo daqui pra frente, também vou passar pra vocês, tá bom? Bom, este é o meu novo canal. Eu sou Noêmia Soares, lá do canal do crochê, tá bom? Já ensino o crochê lá pra vocês já há alguns meses. E agora, também criei este canal pra gente estar falando aqui sobre o tricô. No começo, agora, esse é o meu segundo vídeo, tá? Se você não estiver inscrito aqui, inscreva-se, é fácil e não custa nada. Curte os meus vídeos para mim, tá? Assim, você estará ajudando a divulgar o meu canal e estará me ajudando bastante também, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like aqui neste vídeo, que é muito importante para mim, tá bom, gente? Então, no nosso primeiro vídeo, nós vimos como se coloca o ponto na agulha. Agora, este é o nosso segundo vídeo, e nós vamos ver aqui como se executa o ponto meia no tricô, tá bom? Hoje, nós vamos falar só sobre o ponto meia, tá bom, gente? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, tá? E eu espero que essas aulas está sendo útil pra você, tá bom? Então, eu estou usando aqui agulha para tricô número 5,5, né? 5,5, tá? E estou usando aqui também um barbante de número 6, tá bom? Eu não estou usando a lã, porque o tricô, gente, na verdade, a gente não se trabalha só com lã. A gente trabalha com qualquer tipo de fio ou tricô, tá bom? E eu não estou usando uma lã aqui hoje, porque eu ainda não tenho aqui comigo a lã em uma cor só. Eu tenho só a lã em multicolor, várias cores. E não fica muito legal pra estar se mostrando o ponto quando a lã é multicolor. É bom assim, uma cor só, tá bom? Por isso, eu estou usando esse barbante, que este é um barbante, assim, numa cor que vai facilitar bem pra você estar vendo e acompanhando o trabalho, tá bom? Então, eu já ensinei como se põe o ponto na agulha. Neste vídeo, não vou ensinar. Nesse vídeo, nós vamos ver só como se executa o ponto meia. Bom, coloquei aqui uma certa quantidade de pontos na agulha, tá bom? Quando eu acabo de colocar os meus pontos, o que eu faço? Eu venho aqui e dou um nozinho pra segurança, tá bom? Então, amarro aqui o meu fio, que é pra uma segurança de não acontecer, de desmanchar o trabalho, ok? Amarro bem firminho, tá? Gente, pra quem me conhece, pra quem me segue lá no canal Noêmia Soares, que é o canal do crochê, sabe que eu sou canhota. Mas eu descobri uma coisa, que no tricô, eu sou, eu faço tanto com a mão canhota, como eu faço com a mão direita também. Então, como eu sempre recebo, assim, bastante, às vezes, reclamações pelos meus vídeos canhotos, então, tem hora que eu fico, assim, bastante chateada, porque eu não consigo trabalhar com a mão direita, sempre com a mão esquerda. Então, eu descobri que no tricô, eu faço com as duas mãos. Então, já que eu consigo fazer o tricô, tanto na versão canhota, como na versão destra, então, vamos, aqui neste canal, vamos ser destra, tá bom? Então, agora, eu tiro uma agulha e vou começar a executar o ponto meia. Como eu faço? Eu vou pegar o fio, este fio, né, que sai lá do novelo. Como eu vou fazer? Eu vou introduzir a agulha no ponto, passo o meu fio e puxo. Sempre a primeira carreira, gente, dá trabalho, tá? É um pouco difícil. Depois, já fica mais fácil, olha. Introduzo a agulha no ponto, pego o meu fio e puxo. Introduzo a agulha no ponto, pego o meu fio e puxo. Este é o ponto meia, tá, gente? Olha. Olha, introduzo a agulha aqui no ponto, pego o meu fio e puxo. Introduzo novamente a agulha no ponto, pego o meu fio e puxo. Introduzo a agulha novamente, pego o meu fio e puxo. Tá bom? Assim, a gente se trabalha o ponto meia, olha. Tô segurando aqui, meu fio aqui no meu dedo, olha. Seguro aqui e vou fazendo assim. Fica um pouco dificultoso aqui pra mim, porque a agulha é comprida, né, gente? E, às vezes, fica pegando aqui na mesa, pega em mim, fica difícil. Mas, vamos lá, olha. Desta forma, eu faço o ponto meia. Olha, aqui está o ponto, eu vou introduzir a agulha aqui, pego o meu fio do outro lado e puxo. Com o próprio dedo, eu ajudo o fio vir na agulha, olha, e puxo. É bem facinho, gente, olha, não tem dificuldade. Se você ainda não sabe colocar o ponto na agulha, eu tenho aqui no canal meu primeiro vídeo ensinando colocar o ponto na agulha. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição deste vídeo. É só você clicar sobre o link, que você será direcionado ao vídeo onde eu explico como colocar o ponto na agulha, tá bom? Assim, se faz o ponto meia. Fiz aqui algumas carreiras pra mostrar pra vocês como é o resultado do ponto meia. Olha, gente, o ponto meia fica assim, desta forma, olha. Tá? Então, vamos aqui fazer mais um pouquinho, pra vocês terem uma noção melhor como se faz o ponto meia. Olha, igual eu estava explicando. É, eu não vou explicar pra você a carreira de volta, eu vou explicar só a de ida. Porque a de volta, nós voltamos em tricô, e eu ainda não expliquei o ponto tricô pra vocês. Então, eu vou explicar só a carreira de ida, tá bom? E no próximo vídeo, nós vamos ter uma aulinha, é, que eu vou tá explicando como se faz o ponto tricô, tá bom? Aí, sim, eu posso ensinar a carreira de ida e de volta. Em meia, vai em meia, volta em tricô, tá bom? Então, aqui, olha, como eu faço o ponto meia. Eu pego a minha linha, seguro aqui no meu dedo, vou introduzir a minha agulha pelo ponto, puxo o meu fio, olha, assim. Novamente, introduzo a agulha, jogo o fio pra cima da agulha e puxo. Voltando a agulha, olha, introduzo a agulha, volto o fio, jogo o fio pra cima da agulha e puxo. Novamente. Então, é desta forma que trabalhamos o ponto meia no tricô. Sempre puxando os pontos pra ponta da agulha, tá? Pra ficar mais fácil de você tirar o ponto. Quando tá muito, a agulha com a ponta muito pra frente, empurra um pouquinho com o dedo. Então, é assim, gente. Dessa forma que se faz o ponto meia no tricô. Eu espero que vocês gostaram de mais este vídeo, de mais esta aula. Que vocês consigam aí fazer o ponto meia, tá bom? Então, dá aí um like pra mim, no meu vídeo, pra me ajudar, gente. Inscreva-se no canal, tá? Quanto mais inscrito, melhor. Ativa as notificações, pra que você receba em primeira mão todas as novidades que eu postar aqui. Depois que nós aprender vários tipos de ponto, nós vamos começar a fazer peças, montar peças aqui também no tricô, tá bom? Então, roupas, qualquer peças que eu vou aprendendo aqui, eu vou passando pra vocês também, ok? Então, é isso daí. Este é o ponto meia. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!